E olha só, a gente tem vivido um período de crescimento muito grande no número de casos de síndromes gripais. Isso em todo o país, mas em Jundiaí tem boa notícia em relação a esse assunto. Houve uma redução na procura por atendimento desse tipo de caso. Eu vou chamar aqui o Basílio Magno, que tem todos os detalhes dessa notícia. A gente estava esperando por esse momento, né, Basílio? Exatamente, Jaque. Uma boa notícia que reduz ainda mais, não é? Segundo informações da Prefeitura de Jundiaí, essa redução aconteceu entre os cinco equipamentos públicos, ou seja, entre os cinco postos de saúde dedicados para atendimento exclusivo às pessoas com sintomas de síndrome gripal. De acordo com informações da Prefeitura, na última semana houve queda de 57% no público em busca de atendimento. Uma redução considerável, viu? Dos quase 10 mil atendimentos registrados entre os dias 17 a 23 de janeiro e entre os dias 24 a 30 de janeiro, foram contabilizados 5.667 atendimentos às pessoas com síndrome gripal, ou seja, queda de 57% no fluxo. Apesar da redução no movimento, a positividade entre os atendimentos não teve redução, mantendo o percentual de 50%. A Prefeitura diz ainda que Jundiaí vivencia um período de estabilidade em número de casos confirmados de Covid-19 também, com cerca de 50% de positividade nos atendimentos realizados com 2,7 mil novos casos de Covid-19 entre os dias 24 a 30 de janeiro. Agora falando aí da Covid-19, a quantidade, segundo a Prefeitura, é menor que no período anterior, quando quase 10 mil pessoas buscaram pelo atendimento e 2,2 mil pessoas tiveram diagnóstico positivo para Covid-19. Segundo a gestão da Unidade de Gestão de Promoção da Saúde, esses números estão sendo destacados aí, porque vem confirmar que a cidade está buscando cada vez mais combater o problema. Inclusive, Jaque, incentivando a vacinação, desde que apareceram esses casos aí de síndrome gripal, em maior quantidade, foi intensificada a vacinação. E isso certamente é um reflexo dessa busca das pessoas pela vacinação contra a Covid. Isso eu acho que é essencial, Jaque. Tá certo, Basílio. E é sempre importante a gente falar, né, que vale os mesmos cuidados que a gente tem em relação à Covid, vale para a gripe também, né, que é sempre higienizar as mãos, usar máscara, não é? Sempre, viu, Jaque? E assim, são sintomas que eles se confundem, né? Por isso que a gente tem que se cuidar mesmo, reforçando o que você falou, higienização das mãos, lavar as mãos com água e sabão também, usar máscara e, se possível, evitar aglomeração. É isso aí. Muito obrigada, viu, Basílio? Bom trabalho para você.